Mamãe! Dinorah! O Heitor está me chamando. Depois você fala com ele, depois. Não, Cornélio. O Heitor é meu irmão. Pode ser alguma coisa grave. Não, me dá licença. Me largue. Me largue, Cornélio. Para. Para, Cornélio. Me largue. Me largue. Me largue. Me largue. Fala com ele depois. O Heitor? Heitor? O que foi? A Bianca vai me aceitar de volta, mamãe. E o que foi que você fez? Usei o cérebro, Dinorah. Usei o cérebro. A Bianca resolveu me aceitar de novo, mas com uma condição. Que condição? Ora, vocês duas já sabem. Eu prometi tirar o professor da cadeia. Até aí nós já sabemos de tudo. Mas só por curiosidade. Meu anjo, você poderia nos contar como é que você vai tirar o professor da cadeia sem despertar suspeitas sobre você? É muito simples, mamãe. A senhora vai tirar o professor da cadeia. Sou eu? Quem eu? Queijo bom, mas bom mesmo, Calisto. Quem faz aqui é eu. O meu queijo é o melhor queijo de toda a região. Ah, eu sei disso. Agora, eu penso que o senhor não devia ter deixado a dona Catarina mais aneco chegar perto dos queijos. Mas também não podemos negar que a Catarina ajudou foi muito quando eu estava doente. Mas a fazenda com o senhor é outra coisa. E funciona como se um relógio fosse... Ah, meu Deus do céu! Não sei que eu nunca mais escutar essa fita, senhora. O que faz aqui, seu Calisto? É, a dona Catarina estava aqui tirando dois dedinhos de prontos com o senhor Petrúvio. Em primeiro lugar, me chame de Capitã Catarina. Esqueceu? Não, dona Catarina, Capitã, não esqueci. Não imagina se eu ia esquecer as humilhação que a senhora me faz passar. Em seguida vai tirar leite das vacas, vá. O que que é? Vai deixar as vacas abandonadas no estábulo enquanto fica aqui jogando conversa fora? Se o Petrúvio está fazendo queijos, o senhor cuida de vacas. Vai deixar ela falar comigo desse jeito. Acho mesmo que foi a primeira vez que eu gostei de ter ouvido o rugido da onça. Você ficar falando, 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 falando. Calisto, mas no fundo mesmo é para fazer o corpo mole. É. Acho que... Catarina está certo. Você vai, vai tirar o leite das vacas, vai. Espera, não te choca, mano. Dá nem ninguém. Agora é dois. Vai, Calisto. Vai logo da vez antes que eu perca a paciência. Você, Catarina, você não apita esse apito aqui do meu lado, não. O que eu faço mesmo é você engolir esse apito. Você pensa que eu tenho medo de você? Eu não vim, doutor. Vim saber se o queijo está bom. Uhum. E não havia de estar bom, se sou eu que estou fazendo. Quer... Quer experimentar? Por mim, ficaria um pouquinho mais salgado. Mas se você gosta assim, também vai ficar bom. Uhum. Vai ficar bom. Vai ficar bom. Vai ficar bom. É mais que bom. Vai ficar mesmo. É ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.